Apresentamos o scanner modelo Flash para grandes formatos da Boltionet. O novo scanner Boltionet Flash lhe permite capturar os originais de grande formato até o tamanho A1, mais rápido e mais econômico do que nunca. O Flash utiliza um sensor de 50 megapixels de altíssima qualidade, para os melhores resultados com o OCR. Este equipamento pode digitalizar até 2.000 páginas de jornais por hora. O software de processamento por lote de imagens pode dividir e remover o fundo. O Boltionet Flash é rápido, delicado, de alta qualidade. Agilize o seu projeto com Flash. Fale hoje mesmo com a Boltionet. Fale hoje.